E aí, gente, tudo bem com vocês? Fazer um vídeo hoje falando, sabe sobre o quê? E se você for traído? E se seu parceiro, seu esposo, seu namorado, sua esposa trair você? O que que você vai fazer se ele trair você? Você já parou pra pensar nisso? Às vezes a gente nunca se coloca no lugar do outro pra pensar o que que leva uma pessoa a trair o outro? Às vezes a gente pensa que é só a questão da atração sexual, não quer dizer que tem hora que não seja, não. Tem hora que as pessoas, umas traem a outras pela atração sexual. Mas será que o que trai, ele sempre é o responsável? Eu queria que você parasse pra analisar isso. Muitas pessoas, hoje em dia, elas... A gente tá vivendo uma era... Ajeitar aqui esse cabelo. A gente tá vivendo uma era onde as pessoas, elas não conseguem mais ser fiéis, ser leais. E muitas pessoas hoje estão vivendo essa disfuncionalidade nos relacionamentos. Você se invigaria? Você iria, quebraria o carro da pessoa, quebraria a casa, bateria na pessoa? Você como homem, você mataria a pessoa que te traiu? Todas as vezes que a gente tem o desejo de matar a pessoa que traiu a gente, na verdade, a gente coisificou a pessoa. A gente colocou aquela pessoa no sentido de coisa. Então, essa coisa é minha. Eu quero esse livro. Se esse livro não me quer mais, eu vou trair. Se esse livro não me quer mais, eu vou simplesmente quebrar ele, porque ele não me pertence mais. Se ele não me pertence, ele não vai pertencer a ninguém. Isso é tão sério. Isso é tão sério quando você transforma as pessoas em objeto. Então, hoje, eu falei no Ronda Geral, lá na TV Tribuna, no SBT, sobre várias mulheres que quebraram o carro do parceiro, que traíram elas, que bateram neles. E o homem, às vezes, mata as pessoas que traíam ele. E eu queria trazer esse diálogo aqui. Eu queria fazer vocês entenderem. Muitos homens acabam traindo suas esposas, sabe por quê? Eles não tiveram construído dentro dele a base da teoria da psicanálise, uma função materna bem estabelecida. Então, eles não criaram a afetividade concreta pelas mulheres. E quando você não cria a afetividade completa, você não consegue ser fiel. Primeiro, ser fiel a você. Porque quando você trai, você está quebrando a fidelidade com você. Nós não vivemos num país poligâmico. Nós vivemos num país monogâmico. Então, a construção do superego do Brasil é uma construção de superego que você só tem que ter uma pessoa de cada vez. E aí, a gente vê as pessoas querendo ter várias pessoas. E eu conheço vários pacientes meus, várias pessoas que estão ao meu redor, que elas não traem perto, mas elas vão pra longe. Viajam, fazem um curso e acabam traindo. E depois elas falam, eu não traí. Eu só tive um relacionamento sexual. Isso não é trair. Mas que acordo você fez com a pessoa que estava com você? Você fez um acordo de estar só com ela ou você fez um acordo de estar com você e vou estar com as outras quando eu tiver vontade? E o engraçado é que hoje, 2017, olha o que está acontecendo de engraçado. Até mais ou menos os anos 80, era muito comum um homem trair. Hoje a gente está vivendo quase meio a meio. As mulheres também estão traindo muito os relacionamentos. E eu queria trazer esse assunto. Eu queria que vocês colocassem aqui no comentário. O que vocês acham disso? É normal a traição? E se você fosse traída, você partiria pra cima, mataria a pessoa? Ou você, como uma boa vingativa, falava, o tempo vai fazer ele simplesmente sofrer a consequência? Eu penso que toda traição depende se você dá conta ou não de voltar. E se você volta depois de uma traição, quem traiu tem que se perdoar. Quem foi objeto da traição tem que se perdoar. O casal tem que se perdoar. E se voltou, eu acho que de repente vale a pena fazer uma terapia de elaboração da perda, elaboração do luto, daquele código de ética que tinha de você nunca trair o outro. E você seguir. E de repente nunca jogar essa verdade do passado na hora de uma outra briga. Porque tem um discurso que tem por aí que as mulheres são históricas. Todas as brigas elas trazem lá do passado as coisas e vão falando. E o homem tem uma facilidade mais de não voltar e ficar falando. É uma coisa química, uma coisa de neurotransmissor hormonal. Então essa é a questão de hoje. Você perdoaria uma traição? E se perdoaria, o que você faria? E se você não perdoou uma traição, o que você faria? Você se vingaria? Ou a indiferença com vingança? Eu acho que não funciona. Então a minha dica é, se você tem um relacionamento e houve traição, Antes de tomar qualquer atitude, de repente vale a pena você, de repente, até fazer a terapia Para entender se você consegue ficar naquela relação, se o rapaz ou a moça quer voltar Se você quer terminar e nunca mais quer ter contato com essa pessoa Ou se você quer terminar e esperar o tempo resolver Mas isso vale a pena você fazer uma terapia Então hoje o assunto é, você perdoaria uma traição? Eu queria que você respondesse nos comentários E eu vou fazer um outro vídeo explicando sobre isso Tchau, beijo, tchau